Olha só, todas as nossas células necessitam de 45 nutrientes essenciais. Esses nutrientes essenciais servem de matéria-prima e com indutor gênico. São 45 nutrientes essenciais. Por que são essenciais? Porque nós não conseguimos fabricar, nós temos que pegar pronto da nutrição, da alimentação. Então, se nós tivermos esses 45 nutrientes, nós tivermos esses 45 nutrientes, nós temos matéria-prima para fabricar tudo o que a gente precisa. Matéria-prima. Mas não só matéria-prima. Cada um dos nutrientes induzem os genes a fabricar alguma coisa. Se fosse só isso, estaria ótimo, não é? Só que os nossos genes são da idade da pedra. E nós estamos vivendo em plena era atômica. Durante a nossa vida, nós nos contaminamos. Então, chumbo, mergulho, alumínio, cádine, orsene, metais tóxicos. Nos contaminamos com agrotóxicos. Nos contaminamos com pesticidas. Com flúor, que os dentistas colocam na nossa boca e tem na água que nós bebemos na sabeste. E excesso de ferro, excesso de cobre. Então, esses metais tóxicos, essas substâncias tóxicas, atrapalham esses nutrientes. Então, aqui tem, olha, duas... É uma coisa importante para você já saber. Qualquer paciente que nos procure, se eles tiverem os 45 nutrientes em ordem, qualquer tratamento clínico, cirúrgico, oftalmológico, etc., vai funcionar melhor? É lógico. Se eles tiverem os 45 nutrientes. Só ser lógico não importa. Durante esse curso, vocês vão ver trabalhos mostrando isso. E trabalhos randomizados, duplo-cego, controlado com placebo, às vezes cruzado. Tá? Porque foi isso que me convenceu fazer essa medicina. Essa não é me convencer. Falar que é lógico, é lógico, tem 45, não é lógico. Lógico que o panorama não existe. Tem que ser estatística com P menor que 001. 005, tá bom. Então, valor randomizado, duplo-cego, controlado com placebo. É isso que a gente tem que ler. É isso que tem que convencer vocês. E é isso que nós temos a obrigação de mostrar. Então. Mas se fosse só isso, né, pessoal? Ter os 45 nutrientes, não é só isso. A gente não pode ter esses nutrientes, esses tóxicos. Esses tóxicos, além de interferir com os 45 nutrientes essenciais, eles fabricam radical livre. E lesa periferia da célula, eu não falei lembrana. Lesa mitocôndria, lesa núcleo, lesa DNA. Então, em todos os nossos pacientes, vamos procurar metais tóxicos, agrotóxicos, pesticidas, mesmo porque está escrito na resolução, tá? Vocês vão estar seguindo uma resolução. Ninguém lê, mas vocês agora sabem que está na resolução. Outra coisa que nós fazemos, nessa abordagem aqui, nós verificamos todas as glândulas, né? Tiroides, suprarenal, ovário, pâncreas, testículo, né? E a função dos principais órgãos, que fica no sistema digestivo, um negócio do termo digestório, meio bichoso de digestório. E aí, pessoal, tem o seguinte, existe isso aqui, né? Está aqui, esqueci o vinho, mitocôndria. Tudo que nós vamos fazer aqui, olha só, dar os nutrientes, tirar os metais tóxicos, consertar o sistema granular, colocar os rins, fígado, digestivo em ordem, é para fazer funcionar as mitocôndrias. E aí as mitocôndrias vão fazer ATP. ATP. ATP é a molécula de alta energia ou de baixa energia. Eu vou mostrar para vocês que não é de alta energia, tá, pessoal? Ela é de baixa energia, mas é que ela faz funcionar, ela faz funcionar as enzimas, faz funcionar o metabolismo. Nós precisamos formar ATP. Muito importante, alta e baixa energia é ATP. Vocês vão ver que a maioria é baixa. Tudo para formar ATP. Tudo para formar ATP. Quanto que a mitocôndria fabrica de ATP por modo de glicose, vocês lembram? 36. Um processo chamado de fosforilação oxidativa. E o ciclo de MDM maior, que é a glicose anaeróbica, ela fabrica? 2. Fabrica 4. Perde 2, a eficácia é 2. Tá? Então, olha só. A glicose anaeróbica fabrica 2 ATPs. Agora que vocês entendem-se bem isso aqui de uma vez por todas. Eu vou te falar agora, vocês vão ver o que vai transcorrer. Pessoal, o ATP fabricado pelo ciclo de MDM maior, que é o mesmo, pela glicose anaeróbica, Supre o citoplasma E o núcleo, tá? E a superfície da célula. O ATP fabricado pelo ciclo de da mitocondrial, fosforilação oxidativa, Supre A superfície celular Supre ele mesmo. Tá? E supre o citoplasma. Não supre o núcleo. Por que será isso? Aí a gente entende o seguinte, Essas mitocondrias aqui, Elas têm DNA próprio. E o DNA dela é circular. O nosso é hemipoidal. O que é que tem DNA circular? Bactéria. Então nós somos infectados, graças a Deus, por uma bela, por uma bactéria aeróbica. Nós éramos anaeróbicos. Fazíamos 2 ATPs. Veio uma infecção por uma bactéria aeróbica. Começou a fabricar ATP. Ela ia fabricar ATP para o núcleo? Não, não, não. Ela ia fabricar para ela mesmo. E para o redor, para o entorno dela, para ela receber nutrientes. Lógico isso, né? Na biologia. Lógico. Isso tem implicações tremendas no nosso raciocínio. Porque as doenças genéticas, as doenças genéticas, se você, se você melhorar fosforilação oxidativa, você silencia genes ruins. Então, todo o nosso esforço aqui, de tratamento, vocês vão ver, raciocinem isso. Essa terapêutica que nós estamos usando é para aumentar a produção, aumentar a geração de ATP via fosforilação oxidativa. Porque aí o ATP via fosforilação oxidativa vai fazer funcionar a célula como um todo. Como um todo. E não vai fazer funcionar muito o núcleo, não. Então, não vai aflorar genes ruins. Enquanto isso, os dois ATPs do MD maior ficar fornecendo a ATP para a célula funcionar. Está certo? Está certo. Agora, uma coisa importante. Eu falei para vocês. Nós vamos cuidar da mitocônia, vamos cuidar do núcleo, vamos cuidar do metabolismo aeróbico, o metabolismo aeróbico, fosforilação. Pessoal, a vida começou há 3,7 bilhões de anos. Nas chaminés de metano, de gás metano, nas poças de ácido sulfúrico, olha só, poças de ácido sulfúrico, chaminé com gás metano, ambiente sem oxigênio, nas fendas teitônicas, nos abismos, nas regiões abissais do oceano, como um elemento chamado arquea. Arqueas. São as arqueas. As arqueas são os progenitores das bactérias. Então, 3,7 bilhões de anos, nós temos essas bactérias vivendo nessas condições extremas. Então, como que chamaram essa arquea que vive em condições extremas? Ácido sulfúrico, gás metano, fundo de placa tectônica, extremófilo. Hum, boa, né, irmão? Regiões extremas, extremófilos. Aí, 2,5 bilhões de anos vieram as bactérias. Vieram as bactérias. E aí, das bactérias, que tem a a oitoconda circular, foram saídos vários animais. E foram morrendo, né? Foram morrendo. Mas algumas sobreviveram. Algumas sobreviveram. Para vocês entenderem, olha só, nós temos genes das águias. Nós temos genes de bactérias. Encontramos bactérias fabricando insulina, esteroides, vários hormônios que nós fabricamos. Hormônios de tiroides e bactérias. Elas fabricavam, não sei por que elas fabricavam, não se sabe também, mas já tinha. Não existe nada de novo sobre o sol. Já existiam as bactérias, elas já fabricavam isso. Então, imagino vocês, tudo isso para dizer para vocês, estou fazendo uma historinha para gravar uma coisa em vocês. Então, estamos lá nos extremófilos, 13,7 bilhões de anos. Mais 2,5 bilhões de anos bactérias. Aí, elas já começaram a viver em ambientes melhores. E aí, há 1,5 bilhões de anos, 1,5 bilhões de anos, os organismos unicelulares, humildes, humildes, não complexos, começaram a sair do oceano. Começaram a sair do oceano. No oceano, esses unicelulares, a única coisa que eles sabiam fazer era se multiplicar. Se tivesse comida. Então, tendo comida no meio ambiente, eles se multiplicavam. De unicelular, passavam para bicelular, tricelular, lumicelular, aí morriam porque não tinha comida. E estavam no oceano. Há 1,5 bilhões de anos, alguns elementos aí, unicelulares, saíram do oceano e foram para a Terra. Terra é um ambiente seco, sem água. Então, o que era necessário para esses unicelulares terem para conseguir viver na Terra? Algum elemento que não deixasse eles dessecarem. porque não tinha água. Então, pessoal, saíram do oceano para a Terra os unicelulares que conseguiram, na evolução, sintetizar. Glicerol, fosfato, e sorbitol. Sintetizar. Conseguiam sintetizar isso. E eles adquiriram meios genéticos próprios de absorver o ambiente a erotaurina, o mil inositol, a erotaurina, o mil inositol, e a trimetil glicina. Isso é uma coisa muito importante na evolução. Muito importante na evolução. Então, vamos falar de novo? Olha só. Saiu do mar para a Terra, mar úmido, terra seca. Os unicelulares, ou clúrgicos celulares, que tinham a capacidade de fabricar dentro da célula liceofosfato, sorbitol, que mantém a água dentro da célula. Ou então, de pegar no meio um processo ativo, erotaurina, milingrosbitol, trimetil glicina, substâncias que absorvem a água, não deixem que ele perca a água com o sol. Está certo? E aí, pessoal, evoluiu para nós aqui. O que que faz esses cinco elementos? Não deixa a água evaporar. Por que ela não evapora? Porque essas substâncias fabricam uma água rica em pontes de hidrogênio. É uma água estruturada. 50% do nosso citoplasma é água estruturada. Então, pessoal, meus amigos médicos, nós consumamos para escrever solutos, né? Mas nos esquecemos da água. A água é importantíssima. Foi por causa desse mecanismo que nós passamos do oceano para a terra. Então, nós temos que ficar sempre atentos para a água intracelular. intracelular. Foi assim que eu consegui ter algum sucesso em alguns casos de câncer estruturando a água intracelular. O câncer está tudo desestruturado. Não quero falar do que câncer. Eu quero falar sobre uma outra coisa. Eu estou lembrando, olha só. 3 a 7 bilhões de anos temos o cérebro de oxigênio zero. Zero. Aí, quando começou a surgir a vida no planeta, foi a vida no planeta que começou a produzir oxigênio. Daí chegou aos 20% de oxigênio como é hoje. Há 400 milhões de anos o planeta está com 20% de oxigênio. E segundo um autor que estuda muito isso, se tivesse 18%, metade da vida do planeta morreria. E se fosse 22%, o planeta incendiaria, segundo esse autor. Não sei se é exagero isso. Mas é um autor conceituado, um professor que escuta isso. Olha só. A 400 milhões nós temos 20% de oxigênio. Certo? Aí, nós viramos aerótipos. Voltando aqui para esse mecanismo de segurar a água. Vocês entendem a importância. existem 5, 5 povos longevos ao redor do mundo. 5. Nesse 5, predomina na alimentação ou na água ou na alimentação ou água. Isso aqui, taurina, minositóide e nitroglicina. Na água, predomina sílica, que eu esquecia que é SO2. O SO2 é um grande estruturador de água. Sílica. Então, olha, esse pessoal unicelular humilde, não complexo, e só sabia se multiplicar, saiu do oceano num ambiente rico em sílica também. Fora a capacidade que eles tinham de fabricar esses dois e de absorver no ambiente esses três. Então, pessoal, isso é uma coisa que nós temos que levar em consideração. Eu não consigo alguém fabricar sobre o grisofroscato, mas eu posso ofertar para uma célula taurina, minositóide, metilicina sílica. Então, imaginem vocês, esse tipo de medicina é interessante por causa do seguinte, a gente dá nomes para doenças. Tem doenças que a gente vê e não sabe o que tem. tem diabetes um diferente do outro. A gente chama todo mundo de diabetes, coloca tudo no mesmo saco. Se vocês raciocinarem, olha, se vocês raciocinarem desse modo de ver, nesse ponto de vista evolucional, do que uma célula precisa para sobreviver, você pode tratar qualquer tipo de indivíduo independente de hipnóstico. Vocês concordam comigo? Estou sendo exagerado. você vai fazer diagnóstico, o médico quer fazer diagnóstico. Eu quero fazer diagnóstico. Mas enquanto eu não faço um diagnóstico de certeza, nós vamos cuidar das células como se deve. Como se deve. Como se deve cuidar de umas células. Dar os 45 nutrientes para elas. Tirar os tóxicos de água. Consertar as glândulas. Cuidar do fígado, dos rins do seu digestivo. Prover para essas células os elementos para estruturar a água. Certo? Isso é uma coisa bonita. Agora, quem vai contra isso? Quem vai contra é que não sabe o que é isso. Isso aqui é nossa vida, é nossas células. Eu aprendi para tratar doente assim. Fala o que você tem. diagnóstico. Esse diagnóstico. Curto circuito cerebral. A droga mais potente que saiu na indústria farmacêutica. Eu dou para ele. Isso é tratar. Isso não é tratar. Isso é cuidar de sintoma. Cuidar dos casos agora. A gente faz isso. Tudo bem. A gente continua fazendo isso. Não vamos deixar de lado isso. Mas isso aqui é cuidar do paciente. Se você faz isso com um indivíduo, você cuida dele agora, você aumenta a eficácia do tratamento convencional agora, dentro da sua especialidade, ginecologia, pediatria, etc. E ainda previne doenças do futuro. Quer dizer, não pode ser contra um tipo desse. Sabe? Agora, tudo isso daqui vocês têm que exigir dos professores que convivam aqui provas. Me prova que isso aqui que eu falei é verdade. Me prova isso aqui. Me prova isso. Tudo prova com trabalhos, tá? E é isso que nós vamos fazer. Então, outra coisa que nós fazemos com nossos pacientes é estruturar a água. Estruturar a água se for com as marcas. Desse modo aqui. Dando isso, ó. Dando isso. Agora, existe um outro aspecto que não está na medicina molecular e eu não falei com o pessoal do Conselho Federal de Medicina, não me atrevo a falar com eles, mas que eu atrevo a falar com vocês. Existem campos eletromagnéticos, não é? Celular, transformador, televisão no quarto. Os campos eletromagnéticos de baixa amplitude, baixa frequência, desestruturam a água citoplasmada. Agora, isso é um campo que você vê. Agora, existem campos que você não vê, que são as ondas geopatogênicas. Vocês já ouviram falar de rede de Ráclima? Ráclima foi um médico diretor no hospital que verificou que sempre naquela janela de cá morria mais gente. Ou então perto da porta de cá morria mais gente. Ou então lá morria mais gente. Aí foi estudar isso e descobriu que existia uma radiação vinda da Terra, vinda da Terra, nesses lugares que morria mais gente. E descobriu o seguinte, que essa radiação que é a rede de Arte, o cruzamento da rede de Arte, existe, olha, dois metros norte-sul, três metros norte-sul, leste-oeste. Isso você vê com aparelhos geomagnéticos de engenharia sofisticadíssimos, caíssimos. Ou então com o Walroth, o radiestesista faz isso. Aquele homem do poço que descobre o poço no interior é ilusão uma coisa assim, né? Assim e assim, né? Assim e assim, vai assim numa varinha, né? Uma varinha, ah, faz a mexer na varinha, acaba aqui que tem água. Tem água. Se você dormir aqui, desestrutura a sua água. Aí você fica desperditado, sonorência, não dorme, ou então tem câncer. um autor alemão, Nipper, Franz Nipper, olha, é presidente da sociedade alemã de cancerologia, não é qualquer um. É, 70% dos pacientes com câncer dormiam ou ou em cruzamento de Hartmann, Hartmann se escreve assim, ou então, ou então, aqui está uma terra, aqui está um prédio de 50 andares, olha que grande. E aqui passa um rio subterrâneo. O rio subterrâneo manda uma radiação de baixa frequência, baixa amplitude até lá em cima. Pega ele lá por cima e desestrutura essa água. Desestrutura essa água e começa a doença. Que doença? A doença que geneticamente tem mais suscetibilidade familiar. Ele mostrou isso, tá pessoal? O que falta, eu estou desencadeando este ano um trabalho desse tipo, é ver se desestrutura mesmo, sabe? Existe a hipótese de desestruturar. Eu estou montando uma metodologia para verificar se desestrutura a água. Se eu vou colocar água, eu tenho uma zona dessa, vamos ver se desestrutura. bom, isso aí. Que bagunça, hein? Para a gente se desestrutura me escrevendo. Vocês entenderam isso daqui? Essa aqui é a nossa medicina, pessoal. Essa aqui é a nossa medicina. E essa medicina é baseada na evolução humana, bioquímica mais avançada. E você precisa saber muito fisiologia, endocrinologia, gastroenterologia, né? E nutrição. Que nutrição? É o que mais nós vamos fazer aqui. Certo? Perguntas? Perguntas? Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer. Quais são os cinco povos nos mongeiros? Ah, a gente vai colocar só nisso. Pode ser. Eu penso sobre a rede de rádio, mas seria um barilhante inteiro nesses montes tão pequenos, dois, três metros. E é o cruzamento, hein? É o cruzamento que faz ruim. É ruim, é dois metros por três metros. Como é que a gente teria acesso a fazer esse tipo de verificação para evitar esses pontos de euforo? Existem pessoas calestesistas, né? Que fazem isso. Eles vão na sua casa e veem os lugares que são benéficos para dormir, para... Tem pessoas que fazem isso sem aparelhos sofisticados. E qualquer pessoa pode aprender. Qualquer pessoa pode aprender. É difícil aprender. Não é só segurar. Você precisa segurar e tirar da mente tudo. tudo, sabe? Não é nem mesmo. Você tem que tirar da cabeça tudo, né? Tudo leva um ano. Tem que se inscrever no minimado. Olha, há dez anos atrás eu me fascinei com isso, sabe? Mas é possível. Eu dou nutriente para o indivíduo. Eu tiro metal tóxico. Eu cuido da mitocôndria. Cuido da água. Isso aí não melhora. né? Aí eu fui descobrir a radiestesia. Tem uma sociedade médica. Sociedade brasileira de radiestesia médica. Fui lá aprender com eles. o Papa aqui do Brasil que é o professor Salvatore de Salvo. Tem vários livros. Eu tenho uma experiência particular com a instituição dessas ondas e tem um e a sua é uma de geodôlgica e ela gosta de fazer essa operação. Eu também falava com a sua operação para você ter essa informação. E ela fez esses cursos de identificação de onde tem esses rios e a gente tem essa coisa. A gente descobriu que no quarto da minha cunhada onde ela dormia passava e ela estava sempre com infecções incorrentes e assim no meio da casa. Trocou o quarto para o morro do quarto do homem. Nunca mais. Mas você fala isso no quarto é um arato morrendo. Isso é entre nós aqui. Isso agora vê assim você está vindo. Isso é. Meu Deus se falarem isso. Olha se eles verem essa fita agora eles me espurrascam com o CFM. Porque eles me entendem. Olha eles me entendem eu entendo porque eu levei olha uns 5 anos questionando isso. Eles não aceitem isso aqui não pessoal. Eu chequei fui ver e foi os meus pacientes eu checo com câncer. Nos meus pacientes estão 80%. 80% deles moram num lugar desse. E deve ter muita gente assim. Então por que eu fui atrás disso? Porque eu tenho uma base de física e bioquímica muito grande aqui né 45 nutrientes metais tóxicos. Ah esqueci de falar uma coisa importante que eu também fiz quando não funcionava boa. Olha pessoal dizia-se uma coisa chamada síndrome de desadaptação ao ambiente descoberta em 1935 por um indivíduo chamado Peron Randolph que é outra coisa que nós temos que fazer. Intolerância intolerância ou alergia alimentar. Às vezes a pessoa tem doença não por falta de alguma coisa mas por comer alguma coisa e fazer mal. e essa alergia é do tipo retardado você come hoje e tem um sintoma daqui a 5 dias ele não pensa nisso. Agora o Teron Randolph em 1915 numa cozinha dessa ficou 30 anos pesquisando isso e descobriu. Olha que coisa linda pessoal. Um indivíduo sem IgG sem IgM sem IgE sem IgA conversando foi descobrindo. O principal é o leite de vaca esse é o grande virão. outro virão é o trigo. Outro é o leite de soja outra é a clara e ovo que a gente faz se desconhece. E não é uma alergia que você come e fica com goceira você fala foi isso. E o outro não detecta no sangue. O outro é o canto. Detecta na bioresonância. Já não vai aprender aqui o que é bioresonância. Dá para detectar. Na bioresonância. Ou então afastando. Então é outra causa de doença pessoal. Dessa maneira nós estamos chegando a uma coisa muito importante aqui. Nós temos que descobrir por que o indivíduo está com aquela doença. Por que que ele está com infarto no miocárdio. Não só diagnosticar infarto de miocárdio. Não só diagnosticar terosclerose de periferia. Tem que saber por que que ele está com a tenosclerose de periferia. O paciente tem câncer? Tem câncer. O que que o oncologista faz? Mata a célula. Não. Não. Nós temos que descobrir por que que o indivíduo está com câncer. Tá? Câncer é o meu xodó atualmente. Sabe? Há 12 anos que eu só tenho estudado essa patologia mas nós vamos falar depois sobre câncer. Posso falar alguma coisinha lá? É, é sempre coisa linda. Pessoal, a quimioterapia é um engordo. A quimioterapia olha, é um engordo. Sabe por quê? Porque a quimioterapia citotóxica ela é pariativa. O paciente entra com o oncologista ele está todo esperançoso e ele chega e fala olha, você vai fazer quimioterapia e vai que bom. Eu vou sofrer, vai cair meu cabelo, eu vou vomitar, eu vou bater a periférica, meu coração vai bater ruim, eu vou ficar prostrado, eu vou ter insônia, eu vou ter dor, mas eu vou ficar bom. Sabe o que é esse ficar bom, pessoal? Estudo envolvendo 230 mil pessoas feitas em universidades, só com pacientes de universidades, dos Estados Unidos e da Austrália, sabem que a quimioterapia citotóxica faz de eficácia um aumento de sobrevida de 5 anos das 22 principais tumores sólidos, dos 22 principais tumores sólidos e adultos. O que que tem eficácia na quimioterapia citotóxica? Então, olha só, sobrevida de 5 anos, 230 mil pessoas, 22 tumores sólidos, mais frequentes no adulto, não estou falando de criança, nem de leucemia. Qual a eficácia da quimioterapia citotóxica? Quanto que aumenta a sobrevida? 2,1% nos Estados Unidos e 2,3% na Austrália. Isso equivale a um mês e meio de aumento de sobrevida nesses 22 tumores, tá? Alguns tumores dá 10 meses, alguns tumores dá 15 meses, mas nesses 22 em média dá um mês e meio sofrendo tudo, né? E toda a quimioterapia citotóxica é paliativa. Difícil ser curativo. Tá? Isso é um trabalho mostrado. Bom. Agora. Uma leucemia diferente. Leucemia diferente. É assim. As células são fáceis de matar, né? Se você faz uma quimioterapia com células circulantes, você consegue matar todas, né? Agora, um tumor solo, você não consegue matar todas. Você consegue matar 90%. Aí o tumor reduz. aí o pessoal fica com o tempo, 90% que é beleza. Sobre o 10. Esses 10 é como bactéria. Se você não matar todas, sobram as resistentes. Então, elas estão... Daqui a 3 meses aquilo explode, que... metástases, etc. Sabe? Porque a quimioterapia não consegue matar tudo. E você não tem câncer por falta de quimioterapia. Você tem câncer por algum motivo. Por uma causa. Eu não tenho isso daí. Todas as causas. Perfeito.